Salve pessoal, é o Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje vamos falar de Low-Tech ou Baixa Tecnologia. É algo que eu venho aqui falando no canal faz um tempinho, é um assunto que eu gosto bastante. Eu acho que tem tudo a ver com o nosso nicho aqui, que é sobre comunidade também. Linux, GNU Linux, Software Livre, envolve comunidade. E pra ajudar outras pessoas, e o mundo também, né? Eu adquirei esse cara aqui, logo a gente vai falar sobre... Eu tenho um vídeo no canal aqui, que fala sobre um site que ele é movida a energia solar. Que é o Low-Tech Magazine. Você pode ver o vídeo aí, você está passando no card aqui em cima. E esse site, cara, ele basicamente captura o raio solar, com uma placa de energia solar. E ele joga ali pra uma bateria onde roda o Raspberry. O Raspberry consome muito pouca energia, né? E pro Modem também, se eu não me engano. Então ele vai mostrando aqui a quantidade que tem de energia sobrando e tal, e por aí vai. Eu acho interessante você dar uma olhada depois, tá bom? Bom, vamos falar da luminária solar aqui, tá? Que eu já adquiri uma faz um ano, basicamente. E foi essa aqui. Essa aqui ela tem 20 LEDs, mas a que eu adquiri tinha 30, tá? E elas estão um ano lá na chuva, cara. É pra usar na área externa isso aqui, né? Então ela captura o raio por aqui, depois carrega numa bateria e depois o LED acende ali. Ele tem várias funções, tá? É por isso que eu queria passar sobre essa aqui que é maior. Então a minha que eu tenho é de 38 LEDs. Ela está, como eu falei, no tempo, na chuva, sol e tá lá há um ano funcionando. E eu comprei essas duas aqui. Essas são de 100 LEDs, tá? É 28 reais, cara. Então você que gasta bastante energia fora, não precisa de cabo, não precisa de nada, né? Eu vou até abrir aqui ela agora. Acabou de chegar esse negócio. Aqui dentro vem os parafusos, os negócios, manualzinho. Chinês. Xing Ling. Xing, mas tudo bem. Eu queria mostrar ela em si aqui pra vocês, tá? Então essa é a nossa lâmpada. Ela vem com plástico aqui. Ela tem uma placa solar aqui, onde ela captura os raios solares. E é armazenado internamente numa bateria, tá? Então você vai pendurar na sua parede, onde tem bastante sol. E deu. Ela tem três modos, três sensores aqui, tá? Aqui nesse botãozinho a gente ativa esses três sensores, que é um... Vou até mostrar aqui. Deixa eu tampar aqui em cima. Quando escurece, ela liga. Olha a energia dela, cara. Uma energia sinistra isso aqui, tá? Tem 100 LEDs. Essa é a primeira forma que ela liga... Ela basicamente liga quando escurece, né? E ela tem um sensor de movimento. Quando passou alguém, ela liga, tá? E é sinistro a luz que ela tem, tá, galera? Bem sinistro mesmo, ó. Tá vendo, ó? Eu tô batendo na luz. E ela liga aqui. O sensor dela é aqui, ó. Primeira forma. Segunda forma é essa aqui, ó. Deixa eu já clicar. Ó. Ela fica em 50%. Deixa eu tirar aqui a mão. 50 não. Ela fica em, sei lá, 30% ligado, direto. Quando passa alguém, o sensor, ela bate, tá? Ela tá já coisada. E tem um outro sensor que ela fica só nesse modo aqui, ó. Tem um modo, é... Eu acho que 50%. Então ela fica ligada. Eu acho que não vai chegar a durar a noite toda, né? Acho que não vai chegar a durar a noite toda porque... Talvez a bateria dela não aguente tudo, mas tudo isso. Mas ligada dessa forma em 30%. Só pra dar o destaque, assim, na área externa, que é legal pra caralho, ó. Ilumina bem também. Ela vai ser interessante, né? Então ela dá uma iluminada, mas ela fica ligada, assim, até a bateria morrer, né? Daí, no outro dia, volta a carregar. Olha o plástico aqui, ó. Bem simples, né? É algo que você vai economizar bastante. Porque uma lâmpada LED, hoje, ela gasta em torno, tá? Eu não sei como que tá hoje em dia, mas... Sei lá, ela deve gastar em torno de uns... Vai, vamos botar um real por mês, vamos? Vamos botar um real por mês. Deve dar uns 12 reais por ano. E eu já vi gente com 3 anos com esse cara aqui e funcionando. O meu já tem um ano e tá lá, no sol e na chuva, tá? Então é bem interessante esse cara aqui. Lembrando que é movida a energia solar. Energia solar é o futuro, cara, né? Vai chegar um momento que vai dar ruim pra humanidade. E com isso aqui, a fonte de energia solar, ela é infinita. Nunca vai acabar. E você não vai gastar um real. Então eu tenho a minha lâmpada lá há um ano, ela já se pagou. Aquela lâmpada de 38 LEDs, eu paguei, se eu não me engano... Acho que eu paguei, sei lá, uns 14 reais. Faz um tempinho já, mas um ano atrás, eu paguei 14 reais. Então ela já se pagou, porque ela já tem um ano, né? Com 14 reais, ela já se pagou tranquilamente. E dá aquela iluminada aqui na rua que é um pouco escura. Tá bom? Então esse é o cara. Deixa eu ligar aqui de volta, ó. Ilumina muito. Galera, esse é o vídeo de hoje. Se inscreva aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Fui!